Gente, você aí de casa já acessou o portal de notícias do SBT? Lá você encontra as matérias de toda a programação daqui do SBT e também notícias exclusivas. Ó, o destaque de hoje foi sobre uma postagem homofóbica de um vereador aqui da cidade de Rio Preto. Milhares de internautas denunciaram nas redes sociais desde ontem à noite uma postagem do vereador de Rio Preto, Anderson Branco. A foto compartilhada no perfil dele no Instagram mostra esse desenho aqui, ó. Gente, é uma garra preta vestida das cores do arco-íris, tentando alcançar uma família, mas essa garra é impedida. Gente, olha que absurdo. Não, olha que absurdo isso. Olha que absurdo. Na minha família, não. Na tua família, não o quê? Eu só queria saber. Na tua família, não o quê? Gente, é inadmissível que um vereador, que é um representante da população, compartilhe esse tipo de conteúdo, né? Ele devia estar lutando pelos moradores da cidade sem nenhuma distinção de classe, raça, credo ou orientação sexual. É um homem público. Deveria ter mais responsabilidade com o que posta nas redes sociais. Principalmente por ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Rio Preto, né? É esse tipo de conteúdo que dá força pra quê? Pra violência e que faz com que o Brasil esteja em primeiro lugar entre os países que mais matam pessoas LGBTQs, QIA+. Eu fico revoltada, tá? Eu fico louca com esse tipo de coisa aqui a hora que a gente vê um negócio desse. Que século que tá essa pessoa, né? Que século que tá isso, gente? Na minha opinião, na minha humilde opinião, uma postagem preconceituosa, homofóbica e racista. Eu espero que não caia no esquecimento como tantos outros absurdos que a gente vê diariamente, né? Ó, tô tremendo aqui de raiva, de raiva. Você pode ver a matéria completa no sbtinterior.com.